Olá estudantes, tudo certo com vocês? Por aqui está tudo bem. Sou a professora Natália e estamos aqui para mais uma aula de geografia para o sexto ano dos anos finais. E na aula de hoje vamos falar sobre perfis topográficos e curvas de nível. Hoje eu vou descomplicar esse assunto com vocês, que é muito importante para os seus conhecimentos sobre o espaço geográfico ao redor. Vamos nessa então? É muito importante saber que nossa aula de hoje tem como habilidade da BNCC elaborar modelos tridimensionais, blocos de diagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando a representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. E o objetivo é desenvolver a leitura e o entendimento de mapas topográficos, por meio das curvas de nível. E claro, registre agora mesmo a sua presença nessa aula, através do QR Code que está aí na sua tela. É muito importante que você marque a sua presença em todas as aulas que você assistir aqui com a gente. O que você entende quando observa essa imagem? Essas são representações das curvas de nível de diferentes tipos de relevos. As curvas de nível são linhas imaginárias que ligam pontos que possuem uma mesma altitude. Elas também são chamadas de curvas altimétricas, pois como eu já disse, elas medem a altitude do relevo. E essa é a melhor maneira de representar as diferenças e as irregularidades dos relevos na superfície da Terra. Cada linha que é medida de um mesmo relevo possui uma diferença igual de distância entre elas. Essa imagem que você está vendo na tela apresenta uma diferença de 20 metros de distância entre uma curva de nível e outra. Sabendo disso, os relevos os de maiores altitudes, eles possuem curvas de nível mais próximas umas das outras, enquanto os relevos de menores altitudes, ou seja, relevos que são mais planos, eles possuem maior distância entre as suas linhas. A partir da visualização das curvas de nível, é possível identificar se o relevo de uma determinada área, ele é mais acidentado, plano, montanhoso ou íngreme, por exemplo. A configuração das linhas são determinadas pelas características do relevo da área que foi mapeada. E é através das medidas das curvas de nível que são feitos os mapas topográficos. Vamos saber que mapas são esses? Os mapas topográficos, eles interpretam de maneira detalhada o relevo de uma região. Em um mapa topográfico, as informações devem ser precisas, podendo reconhecer e compreender, através desse mapa, a localização exata de áreas urbanas e agrícolas. além das matas nativas, das vias de transporte e dos cursos de água. Esses mapas, eles apresentam dois elementos principais, que são as curvas de nível, para medir a altitude do relevo, como nós já falamos, e a hidrografia, que é representada pelos rios presentes na região, que são essas linhas azuis. E você sabe como a interferência desses mapas, eles podem ajudar na construção, na agricultura e na atividade humana? Vamos interpretar juntos. Nesse mapa topográfico, a presença das curvas de nível e dos cursos de água, que são essas pequenas linhas aqui. Percebam também, que o autor, ele criou duas áreas distintas, para explicar as diferenças entre esses dois tipos de relevo. Cada desenho desse é um tipo de relevo diferente. Nessa área A, esse primeiro desenho, nós percebemos que as diferenças de espaço entre as linhas, eles são menores. Eles estão representados de 10 em 10. 10, 20, 30, 40 e 50. Isso indica que esse relevo é íngreme, montanhoso e inclinado. E podemos já interpretar que esse tipo de relevo mais alto e íngreme, não é muito adequado à construção de moradias. E que se não houver uma conservação florestal das matas e das florestas, há uma grande tendência à erosão e aos deslizamentos, devido a ele ser muito alto e íngreme. Já nessa área aqui, na área B, ele apresenta um relevo com curvas de nível bem diferentes do primeiro, com maior espaçamento entre elas, indicando um relevo mais plano e pouco inclinado, chamado de baixa declividade. E diferente desse outro relevo, há menores índices de erosão, porque ele é mais plano, sendo bom para construções e habitações. E também a agricultura mecanizada, porque ela precisa que o solo seja mais plano para as máquinas passarem. E agora, o que você acha de construir comigo uma maquete do relevo em curvas de nível? Vamos construir cada nível, criando um relevo tridimensional. Para isso, nós vamos precisar de papelão, cola, um pincel ou uma caneta e tesoura. Primeiro, você precisa pensar se quer um relevo mais íngreme ou menos íngreme. Eu vou fazer um relevo mais íngreme, como esse aqui que, inclusive, eu já fiz na minha casa. Percebam que um relevo mais íngreme, ele vai ter mais camadas, ou seja, uma maior altitude até o seu topo. Ele fica mais bonito de ver, né? Então, vamos começar fazendo a nossa primeira camada. A gente vai precisar de alguns pedaços de papelão, como esse aqui. Aqui, eu tenho quatro pedaços. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, a gente vai fazer o formato do nosso relevo. E agora, a gente vai fazer as outras camadas. Fiz algumas camadas de altitudes diferentes. Agora, nós vamos começar a cortar essas linhas e colar em cima dos outros pedaços de papelão. Vamos lá? E agora, a gente vai fazer as outras camadas. E agora, a gente vai fazer as outras camadas. Cortada a primeira camada, vamos colar ela num outro pedaço de papelão. Aqui será a primeira camada do nosso relevo. Agora, é só colar. E agora, a gente vai fazer as outras camadas. Agora que nós colamos, eu vou cortar aqui os excessos do papelão. Se inscreva no canal. E agora vamos para a nossa segunda camada. Vamos cortar e colar aqui na nossa base do relevo. E assim sucessivamente. Agora é só colar aqui em cima da nossa base. Próxima camada. Vamos cortar e colar. Vamos cortar e colar aqui em cima da nossa base. E aqui agora já está pronta a nossa maquete. Mas professora, por que ficou tão diferente da maquete que você trouxe? Ela ficou mais retinha. O único motivo disso é o tamanho do papelão, a grossura dele. Percebam que esse papelão, ele é mais duro, mais consistente. E ele tem uma camada aqui no meio que dificulta um pouco o corte. Eu trouxe para vocês, para vocês verem que fica bem legal com um papelão mais grosso. Porém, ele foi mais difícil de fazer, tem que ter uma força. Esse aqui, esse papelão, ele é mais molinho. As camadas não ficaram tão bonitas visualmente como essas. Mas o importante da maquete é a gente entender as camadas que o relevo tem, as suas curvas de nível. No nosso processo de criação da maquete, nós colocamos cada uma das camadas. E isso dá para nós entendermos, né, na prática, como o relevo ele é. Como as altitudes vão mudando de acordo com as camadas, de acordo com as suas linhas altimétricas, como nós vimos na aula de hoje. Então, você pode tanto fazer esse mais fininho, apenas com um papelão, ou um papelão mais grosso. Ou também você pode, em cada camada, colar dois papelões finos. Assim, ele vai ficar um pouquinho mais alto. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Na aula de hoje, nós entendemos o que são as curvas de nível. E como que, através delas, pode ser elaborado os mapas topográficos. Construímos uma maquete de curvas de nível feita de papelão, que nos ajuda a compreender como essas diferentes altitudes formam o relevo, através das camadas que nós fizemos na maquete. Esses mapas topográficos, eles são muito importantes para que o ser humano entenda a superfície terrestre. E possa modificá-la de maneira positiva, sem criar prejuízos para o meio ambiente como um todo. E aí, gostou da atividade que nós fizemos hoje? Eu aposto que sim. Agora, chegou a sua vez de fazer uma maquete de curvas de nível aí na sua casa ou na sua escola. Faça essa maquete e nos envie a foto do relevo que você construiu, através do nosso WhatsApp, que é o 27996610143. Estou esperando a sua atividade e ansiosa para ver. Tira uma foto aí ou anota o nosso WhatsApp. Nos acompanhe também nas redes sociais, pelo Instagram e o Facebook, que é o arroba dever em casa na TV. Temos também o nosso site, que é o www.tvdeverencasa.com.br. Lá, você consegue ver as aulas que estão passando na TV e também as que você perdeu ou quer rever, através do nosso banco de aulas. E, ah, se você ainda não garantiu a sua presença na aula, faça isso agora mesmo. É muito importante a sua participação e avaliação das aulas aqui no Dever em Casa na TV. E eu já me despeço de vocês. A aula já acabou. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Até nosso próximo encontro, nossa próxima aula de Geografia. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.